Eu pensei que amasse você Eu pensei que já sei por que Não era amor o que eu sentia Eu só gostava do que via Meu bem, não pense mal de mim Eu pensei que amasse você Eu pensei que já sei por que Espero que você entenda Não fique triste e não se ofenda Meu bem, não pense mal de mim Eu sei que você gosta de mim Não fui eu quem quis que fosse assim Eu pensei que era amor Eu pensei que amasse você Eu pensei que amasse você Eu pensei que amasse você